Eu voto na Dilma por entender que esse governo de Dilma foi a continuação do governo de Lula com a questão social, os avanços sociais garantidos e concretizados durante o governo de Dilma foram muito importantes para a população. A Dilma conseguiu sancionar também o PNE, o Plano Nacional de Educação, e garantiu 10% do PIB para a educação, que é considerado o maior investimento da história do Brasil na questão da educação pública. E é por isso que eu voto em Dilma.